Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui reunidos para o penúltimo encontro do nosso ciclo de seminários em história do programa de pós-graduação da UFBA. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Deim Borges e vai ser uma palestra mediada pela professora Gabriela Sampaio. Bem, eu vou falar pela penúltima vez também os avisos de sempre. Eu espero que nesses nove encontros vocês já tenham nos seguido nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tenham se inscrito aqui no nosso canal no YouTube. E dizer que o nosso último encontro vai ser dia 10 de dezembro, na próxima quinta-feira, com os professores Walter Fraga e Antônio Liberac, da Universidade Federal do Recôncavo, Baiano. Eles vão falar sobre trajetórias e biografias negras. Então, é um evento que vai ser um encontro imperdível. Pela primeira vez a gente vai ter dois palestrantes para encerrar. E vai ser provavelmente na mesma hora. Vocês vão saber melhor se vocês nos seguirem nas redes sociais. Bem, sobre a nossa... Vou começar apresentando a nossa mediadora, a professora Gabriela Sampaio, que é uma grande historiadora do tema que vai ser debatido hoje. Ela tem uma formação toda na Unicamp. Atualmente, é a nossa coordenadora do curso. É uma honra para a gente estar recebendo ela aqui no evento. E ela tem uma grande produção sobre o tema que vai ser debatido hoje. Inclusive, eu vou estar indicando a vocês que vocês visitem a página da revista Mundo de Trabalho. A gente já está registrando, inclusive, aqui a presença do editor da revista Mundo de Trabalho aqui no chat, se pronunciando. E a professora Gabriela Sampaio acabou de publicar tanto um artigo quanto organizar o último dossiê intitulado Os Mundos do Trabalho e Suas Interfaces com a Ciência, a Saúde e a Doença. E para falar de ciência, de saúde e doença e de Código Penal de 1890, a gente tem a honra de chamar o professor Dan Borges, que fez o seu PhD em Stanford, obteve o seu PhD em Stanford, e hoje ele é professor da Universidade de Chicago. Tem uma vasta produção em história intelectual e estudos voltados à questão racial e um clássico que é o estudo dele, The Family, Bahia, Brasil, 1880-1945, que foi publicado em 92 pela Stanford University Press. Duas boas-vindas ao professor Dan Borges. E passo a palavra para a nossa mediadora Gabriela Sampaio. Muito obrigada, Felipe. Então, eu queria dar boa noite. Eu acho que a Gabriela não ligou o áudio. Será? Liguei. Liguei e não está me ouvindo? Não? Está ouvindo? Pode? A minha conexão está instável. Bom, vamos lá. Obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo, todas e todos que vieram nos assistir nessa noite. Bom, eu queria agradecer ao Felipe, nosso colega, professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, pela organização desses seminários e pelo convite para mediar essa palestra. Com o meu querido professor Dan Borges, que é professor da Universidade de Chicago agora, mas foi professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos anos 90. Ele foi meu orientador quando eu estive lá, fazendo o doutorado de sanduíche. Foi uma referência importantíssima para o meu trabalho. Então, é sempre um prazer rever o Dan e ouvi-lo falar. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, muito feliz de te encontrar, te reencontrar, Dan, ainda que pela telinha. E, sem me demorar muito, então vou passar a palavra para o nosso convidado, que tem uma publicação vasta, o Felipe já falou. Tem um livro, o trabalho dele mais conhecido no Brasil é o livro Family em Bahia. Mas ele tem vários artigos sobre o tema da religião, dos intelectuais, da perseguição à feitiçaria, práticas de feitiçaria e curanderismo. Então, vamos dar a palavra a ele, para ele começar a sua fala hoje à noite. Bem, muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Felipe. É um grande prazer ser convidado no seminário da UFBA. Tenho saudade, sabendo que é verão lá. Espero que seja quente, porque aqui faz frio. Bom, eu vou falar brevemente, depois, espero dar novamente a palavra a Gabriela e abrir o debate aos convidados. Vou ver se não posso compartilhar a minha tela. Deu certo? Ótimo. Então, para vocês saberem o que estou fazendo. A minha pesquisa tem a ver, atualmente, mais com a pluralidade religiosa no Brasil, entre 1960 e 1920, e o reconhecimento pelos intelectuais brasileiros daquela mudança. E, nisso, eu trato do surgimento das missões evangélicas, da publicidade do candomblé, dos movimentos católicos, até milenários como Canudos, o movimento do Padre Cícero, e também estudo o surgimento do espiritismo cardecista e a sua presença na cidade do Rio de Janeiro. Estou me concentrando sobre a cidade de Salvador e cidades do Rio de Janeiro. E o que queria falar hoje era voltar a um tema que Gabriela já tratou na sua pesquisa, que é aquele momento da transição do Império para a República, em que há tendências muito cruzadas na esfera pública brasileira. Por um lado, uma separação da Igreja Católica e do Estado, o que era uma religião oficial, virou uma igreja, entre outras, a afirmação de liberdade religiosa, e, por outro lado, uma renovada e até nova repressão às religiões que trabalham com os espíritos. Então, eu focalizo, vou dizer, já focalizei aquilo num artigo sobre o Código Penal de 1890 sob o título Healing and Mischief, a cura e malícia, a maldade, feitiçaria na legislação brasileira, na lei e na literatura, na qual falo do discurso jurídico sobre feitiçaria e o discurso literário, que são mais amplos. Mas, revisando aquela pesquisa, aquela pesquisa se centrou sobre a surpresa do aparecimento no Código Penal de 1890 de três artigos que criminalizavam o exercício informal da medicina, criminalizavam o espiritismo, magia, curas espíritas, e criminalizaram o curanderismo tradicional com ervas, qualquer substância dos reinos da natureza. Aqueles artigos não existiam no Código Criminal de 1930. Então, era, para mim, em certo sentido, um paradoxo que tivesse, por um lado, uma tendência liberal e, por outro, o surgimento de uma especificidade de controle social através do Código Penal. Mas, tenho recentemente voltado ao Código Penal, em parte porque, fazendo pesquisas sobre o surgimento do espiritismo na cidade do Rio de Janeiro, vi que não era necessário uma lei para a repressão policial dos candomblês, no Rio de Janeiro, no século XIX, existia uma postura municipal contra os ungus, contra as casas onde africanos se associavam. Mas, nenhuma lei, nenhuma postura proibia as casas de dar fortuna. Isso não pedia que a polícia fizesse batidas em casas candomblês e que até publicasse estatística policial das detenções na qual tinha, assim, um inciso de pessoas detidas em casas de dar fortuna pelo crime que não existia como crime de dar fortuna. Então, um pouco a partir daquela pesquisa sobre a repressão na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, voltei a dar uma olhada na implantação do Código Penal e fiquei mais e mais interessado, em certo sentido, na microhistória daquele momento plástico após a Revolução Republicana de 1989, no momento da ditadura do Doutor da Fonseca, do governo provisório, sem nenhum debate, sem processo legislativo, otorgou-se o Código Penal sem nenhuma comissão. Foi obra individual do João Batista Pereira, o conselheiro Batista Pereira. E, assim, eu acho que era um código que nasceu com uma fraquíssima legitimidade formal. nove votos. E, na verdade, que das atas do governo provisório, da autoria do Doutor de Abrantes, mostra que era num pânico sobre a imprensa carioca que o conselho do governo provisório, os ministros do Doutor, decidiram antecipar a efetividade do Código Penal, porque o Doutor estava pirando, ele queria fechar os jornais da cidade do Rio de Janeiro. E aí, em parte, para acalmá-lo, os ministros anteciparam a implantação do Código Penal, dizendo que podia impedir a má imprensa. Claro que não podia, mas foi um momento plástico, momento revolucionário, em muitos sentidos, e um momento de confusão que permitiu que o Código fosse otorgado sem nenhuma discussão legislativa, sem deliberação. Então, isso me levou a dar uma outra olhada no conselheiro Batista Pereira, porque o Código sai inteirinho da cabeça dele. E fiz alguma integração, nem microhistória, até biográfica, para tentar compreender as fontes para o Batista Pereira do desejo de criminalizar o Espiritismo e a feitiçaria. E aí vi que... Havia silêncios da lei, como disse Manuela Carneiro da Cunha, sobre legislação, sobre alforria, manutenção. Não tinha lei sobre muitos costumes que pareciam leis no Brasil. Então, eu acho que as batidas policiais contra as casas de Condomlet no Rio de Janeiro, as casas da Fortuna, que aquelas batidas utilizavam um silêncio da lei, um consenso tácito entre a elite que era permissível deter e levar para a casa de detenção a feiticeiros. mas havia uma lei escrita, positiva, não nacional, senão municipal. Havia uma tradição muito dispersa e mais crescente de criminalizar a feitiçaria nas posturas municipais, mas sem nenhuma lógica compartilhada. Acho que mais por um processo sem dono, um processo de imitação pelos chefes de um município das posturas escritas em outro município. Passou de município para município uma série de provisões e, geralmente, as posturas municipais de Minas Gerais, São Paulo, se contenham alguma coisa sobre feitiçaria, proibindo curadores de feitiços, curadores de feitiços e malefícios, curandeiros de feitiços e adivinhadores, pessoas que inculcam por gestos, ademãs, que são feiticeiros. Então, posturas muito pontuais e que não tinha nenhuma ligação lógica com outras posturas. Geralmente, apareciam no inciso de crimes contra tranquilidade. Geralmente, não estavam com as posturas que impediam a circulação de escravos. Às vezes, apareciam, mas não era em nenhum sentido na maioria das posturas. Às vezes, apareciam com proibições de exercício de medicina pelos boticários ou proibições do exercício da medicina para uma pessoa que não apresentou um diploma à Câmara Municipal. Mas é uma tradição, digo, sem dono. Não tem autor, não tem héroe, não tem promotor de tais posturas. Elas são revisadas pelas assembleias provinciais que, às vezes, eliminam a postura sobre fitzaria, mas, às vezes, o deixam, geralmente, o deixam com o estar. Então, uma terceira fonte, eu acho, do interesse de Batista Pereira em criminalizar a feitiçaria e o espiritismo e uma série de novas reivindicações de médicos que foram estudados por Gabriela no seu livro Nas Trincheiras da Cura sobre o charlatanismo e o puranderismo na cidade do Rio de Janeiro na década de 80. e eu acho que tem um movimento entre médicos de tomar conta de uma área mais ampla, um escopo mais amplo de jurisdição profissional, em parte, através do Regulamento do Serviço de Saúde Pública em 1982, mas era um regulamento que não servia para reprimir o curanderismo. Os médicos, os delegados de higiene vão nas casas dos curandeiros de Niterói, aí aplicam penas, multas, obrigam o curandeiro a aparecer na delegacia e o curandeiro não aparece, o curandeiro não paga a multa. O advogado do curandeiro diz que o curandeiro não vai pagar e é um fracasso, uma frustração crescente entre os médicos mais caretas, que eles são desacatados por curandeiros e que os atrevidos têm advogados que permitam. E aí, acho que isso tem a ver direto e pessoalmente com o Batista Pereira, porque ele era de campus na província do Rio de Janeiro, tinha estudado na Faculdade de Direito de São Paulo, era o aluno mais premiado daquela turma, fez uma carreira no Partido Liberal, subiu com os liberais na década de 60, teve seu mandato no Congresso parado, quando o imperador levou os conservadores ao poder em 1968, passou dez anos no ostracismo, em certo sentido, na província de Rio de Janeiro na Assembleia Provinciana como deputado provincial da oposição, e em 1878, quando os liberais voltam ao poder, ele foi eleito para a Câmara, para o Congresso, e foi mandado à província de São Paulo como presidente da província. Mas ele não sei o que passou exatamente, mas os conservadores conseguiram absolutamente o polo em xeque. Ele não conseguiu avançar o programa liberal na província de São Paulo em 1978, e voltou muito magoado para o Rio de Janeiro, sua carreira política parou, ele continuou na Assembleia Provincial, mas é no momento da comissão para fazer uma revisão para o Código Criminal, que ele volta, em certo sentido, a protagonismo na política. E aí, na província fluminense, na Assembleia Provincial, ele tinha brigado com questões de provisão do hospital de São João Batista, em Niterói. E aí, havia queixas diretas do que um curandeiro, um curandeiro famosíssimo, provavelmente o curandeiro mais famoso do Rio de Janeiro entre 1871 e 1885, que o Cabóculo das Sete Pontes e Gino, também conhecido como Cabóculo da Praia Grande, que ele tinha tratado pacientes de famílias respeitadas que morreram nas mãos do Cabóculo, que os doentes chegavam ao hospital moribundos. Era por isso que o hospital tinha uma taxa de imortalidade tão alta. Então, posso saber que Batista Pereira estava muito ciente daqueles debates sobre curanderismo e aquela frustração. E acho que pode ser por isso, claro, não temos nenhuma fonte direta, que ele otorgou esse código com luxo de artigos que de diversas direções tentam reprimir, proibir o curanderismo e o espiritismo. Pois é. E aí o governo provisório otorgou o código e imediatamente há uma contestação do código. Os trabalhistas na cidade de Rio de Janeiro fazem uma greve de dois dias dos cocheiros e aí o governo tirou vários artigos que dificultavam a organização laboral. Mas eram os artigos contra a fixaria e contra o espiritismo que foram mais contestados. Imediata e diretamente pela Federação Espírita Brasileira e seu líder Bezerra de Menezes que abriu uma polêmica no Jornal do Comércio a qual Batista Pereira se sentiu forçado a defender seu código. Os artigos foram contestados pelo líder positivista Miguel Lemos que em nome da liberdade profissional que eu posso você pode qualquer pode exercer medicina se quiser combatir aqueles artigos. E foram combatidos por um adversário antigo do Batista Pereira o professor de direitos faculdade de Recife João Vieira de Araújo que tinha participado de uma comissão com Batista Pereira em 1888 ou 1889 para ver se podiam reformar o código criminal de 1930 e nessa comissão Guira Araújo trabalhou todo um projeto de código reformado que Batista Pereira efetivamente saboteou ele vetou naquela comissão o andamento dos trabalhos e o projeto que ele apresenta é um projeto completamente diferente do projeto de João Vieira então João Vieira de Araújo é o que move vários contra projetos de código penal no congresso que todos eliminavam os artigos sobre feiticeiros e aí o congresso o congresso constituinte afirma novamente a liberdade religiosa que tinha sido afirmada em leis de 1930 e põe essa parte do código penal em precariedade e aí o juiz de apelação de Veros e Castro fez decisões contra os artigos contra feitiçaria dizendo que eram anticonstitucionais mas há também um debate que abre com a publicação do código entre juristas ditos clássico-liberais Batista Pereira e os ditos positivistas que dizem que o código-liberal tem que ver com o criminoso deveria ter com o criminoso com os perigos sociais com a pessoa e não com o crime com com antigos crimes abstratos e nesse debate Nino Rodrigues entra mas com bastante ambivalência em torno da proibição de feitiçaria muito embora Nina pensasse que o candomblé era uma religião animista ou tipo animista fetichista Nino Rodrigues não pensava que repressão direta policial servia para combater o candomblé então muito embora Nina pensasse que a antropologia do Brasil exigia algum combate a feitiçaria não pensava que deveria ser através do código penal então como é que o código se firma se nasce com a fraca legitimidade se ele é combatido no início tão ferozmente então eu localizo numa campanha repressiva no Rio de Janeiro entre 1997 e 98 protagonizada por Nuno de Andrade o diretor geral de saúde pública por dois chefes de polícia o Manuel Edviges e Sampaio Ferraz e naquela campanha quase todos os grandes pais de santo e os líderes espíritas da cidade do Rio de Janeiro são são enquadrados poucos poucos são condenados mas os 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 debates legais mais ou menos afirmam o uso do do código penal para repressão ao espiritismo e a fecharia agora daí adiante tem tem uma história muito muito complexa de de novos códigos sanitários 1903 1904 de novas iniciativas de novas iniciativas da saúde pública contra o espiritismo de um acirramento da repressão na década 20 e uma reafirmação de criminalização do curandismo curanderismo no código penal de 1940 mas deixando a parte não uma a especificidade do crime do fecharia crime de de espiritismo mas eu acho que o jogo já estava mais ou menos estabelecido na campanha repressiva de 1897 que aí implementaram ou puseram em ação os artigos do código penal não com completo sucesso tinha tinha muitos muitos feiticeiros e espíritas que conseguiram escapar em geral na verdade a decisão de Viveiros e Castro no caso de Ferraz o curandeiro Ferraz nesse ano é aquilo que estabelece que as religiões não podem ser não podem ser criminalizadas mas é aquele momento eu acho que na verdade que o código é digamos feito lei bom deixa eu parar eu sei que Gabriela vai ter muito o que dizer e fecho aqui o o a tela tá vendo bem muito obrigada pela sua palestra eu não queria que você parasse não tava muito legal adorei te ouvir é eu fico pensando várias coisas a partir da sua apresentação né em primeiro lugar no quanto esses juristas advogados estão trabalhando muito proximamente aos médicos você falou exatamente isso ele claramente sabia o Batista Pereira claramente sabia das disputas e do de tudo que os médicos estavam passando pra tentar reprimir essas práticas consideradas ilegais é consideradas curanderismo feitiçaria e bruxaria e é muito realmente é muito impressionante que o código penal republicano traga de volta esses mecanismos de punição que não existiam no império crimes criminalizar feitiçaria era uma coisa da colônia mas o império não tinha isso então é eu acho que tem é muito impressionante ver o quanto eles estão preocupados com a questão religiosa estão preocupados com as práticas de cura eu acho que você já deu a dica para explicar isso é porque eles caminham muito proximamente aos médicos e os médicos estão ocupando muitos cargos importantes quando começa a república então tem uma coisa que chama muita atenção que é essa perseguição por um governo que é absolutamente positivista que é amparado na ciência do período a repressão a práticas do que seria considerado ignorância no caso de Juca Rosa era isso que acontecia eles diziam ele não tem que ser punido porque ele não é uma má pessoa ele é apenas um ignorante era essa linha de defesa né então se você ensinar se a pessoa se educar ela não vai mais cometer esses atos mesmo assim esse código é aprovado você explicou muito bem né na base de muita repressão e da força policial reprimindo os curandeiros mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção que você colocou aí Manuel Vieira esse chefe de polícia faz esse inquérito contra o curandeiro Ferraz em 1897 e se torna de fato efetivo em 1898 exatamente pós Canudos né que está assombrando esse início da república os republicanos estão em pânico temendo a volta da monarquia e temendo o apoio popular ao a possibilidade do retorno da monarquia né e aí tem uma questão que eu queria te colocar que é a questão racial né me parece também que essa repressão tem muito a ver com a repressão aos aos egressos do escravismo né não é só uma repressão aos agentes de cura mas muito também aos negros que praticavam candomblé que praticavam magia o que eles consideravam magia feitiçaria eu queria te ouvir um pouco a respeito disso porque a gente sabe que no caso do espiritismo isso não é tão claro a perseguição aos espíritas mas não é igual né a perseguição ao espírita branco tem até um um ex-aluno aqui do nosso programa Rafael Rosa eu acho que ele está assistindo aqui a gente que estudou a perseguição a praticantes de cura brancos eles sofriam repressão mas é uma repressão completamente diferente daquela aplicada aos negros né então eu queria que eu te ouvi um pouco sobre isso porque eu acho que tem por um lado esse pavor dos dos republicanos ou daqueles que estão apoiando o regime republicano da possibilidade de volta da monarquia e essa possibilidade para eles é muito conectada a força da dos trabalhadores negros né a guarda negra na Bahia e tem um caso muito conhecido da de um republicano que vem falar o Silva Jardim e ele apanha né ele tem que escapar de populares né como eles descrevem de trabalhadores negros na rua que digam que dizem fora republicanos nós queremos vivas vivas a monarquia né então eu queria que você comentasse um pouco essa conexão do começo da república com essa repressão e essa repressão extremamente racializada e se dá para pensar isso ou como você veria isso na relação do a repressão ao espiritismo porque aí já é um caso bem mais complicado né o espiritismo é combatido por outro lado os positivistas vão defender a liberdade do exercício das profissões a liberdade religiosa é então tem uma a séria o código passa eles continuam sendo reprimidos mas é diferente a repressão que se instaura em relação aos chamados é espiritismo mesa branca né espiritismo branco e os espíritas negros ou aqueles que recebem que participam de trans e religiosos mas são mais ligados às religiões de origem africana ou afro-brasileiras enfim só para começar essa conversa eu acho que são questões muito interessantes que a sua a sua fala me despertou aqui então queria te ouvir mais um pouco uma pergunta nítida que me preocupa é se é uma continuidade entre a repressão às casas de dar fortuna no império e a repressão aos espiritismos digamos em plural sobre a república né Juca Rosa foi enquadrado pelo crime de fraude né o que agora seria estelionato né mas isso não era comum geralmente não numa batida o o subdelegado mais os inspectores de quarteirão simplesmente iam e e descer o pau e eles levaram as chamadas bugue gangas não os objetos de de ritual e e e de culto né tem 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 uma pesquisa no andamento no Rio de Janeiro Eduardo Posidoni né está estudando um pai de santo Laurentino Inocente dos Santos que é muito interessante um cara um cara muito muito parecido com o 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 da Praia Grande tem uma clientela muito grande ele é investe muito na construção de casas e ele é ele é muito perseguido mas sai ele tem bons advogados um cara um empresário né ele tem é dono de tavernas ele aluga bares ele está 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 metido em tudo mas ele é ele sofre detenções tanto no império como na república com as leis antigas ou sem lei nenhuma e com a com a nova lei sem dúvida os espíritas pensavam que era que era questão os espíritas da federação do espírito brasileiro de Zé de Menezes e outros queriam ser isentos do que lhes parecia senão justa inevitável perseguição aos feiticeiros aos macumbeiros né e eles na polêmica com 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 Batista Pereira de Zé de Menezes quer apresentar o espiritismo como uma ciência de contato e comunicação com o mundo invisível dos espíritos como uma investigação absolutamente racional e ilúcida que tem nada a ver com com fraude estelionato embuste e o que é diferente é que em 1997 98 tem muito curandeiro de gravata limpa gravata lavada se vão falar no vocabulário da época que é de título o Eduardo Silva que era um engenheiro de São Paulo que curava por passes magnéticas e dizia que não era auxiliado por espíritos ele vem para o Rio atrai grande clientela ele fazia reclame tinha um livrinho curas maravilhosas e naquela época quando ele é corrido do Rio de Janeiro após um processo de investigação ele ia ser enquadrado provavelmente no artigo 156 o Faustino Ribeiro que é baiano acho que um professor da Bahia vem para o Rio de Janeiro e começa a fazer prodígios então aquela campanha estava claramente tentando jogar uma rede ampla para apanhar todos os espíritas da Federação Espírita Brasileira Ferraz que curava milagrosamente mas dizia rezar para o Santos rezava pela frente pelas costas não cobrava pessoas como o como se chama o o Abalo que trabalhava com o livro de Allan Kardec mas efetivamente acho pelo que parece fazia sessões com o estilo afro das antigas casas da fortuna e o Angeli Torterolli que era branco filho de italianos um dos pioneiros espíritas e hoje é elevado em sendo o fundador da vertente mais científica do espiritismo brasileiro numa rixa interna do espiritismo brasileiro Bezerra de Menezes considerado o pai dos religiosos e Torterolli o pai dos científicos aquela extensão é muito difícil de manter mas a Federação Espírita Brasileira já estava semi-brigada com Torterolli e quando ele foi detido durante essa redada ele é detido em companhia com líder de um centro um jovem branco que é acusado de violação de uma menor então tem um escândalo sexual que se envolve com o processo do Torterolli e ele inocentado o outro também é inocentado mas aquela fama de trabalhar com prostitutas ficou sempre com Torterolli então é uma certa tentativa acho que de envolver todo o leque dos espíritos do Rio de Janeiro naquele momento para não isentar os 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 brancos e ter todos numa numa redada tem tem coisa interessante também no que você falou que tem muito médico espírita também a coisa se mistura ainda porque tem alguém que está perguntando sobre o discurso civilizatório Natália Amado se o discurso civilizatório e modernizador dessas autoridades impulsionava também essas perseguições eu acho que é uma contradição muito grande que é o que o Den estava falando quer dizer é um momento do positivismo de uma república que se afirma científica em que juristas estão muito próximos dos médicos ao mesmo tempo você tem e o espiritismo se diz científico se diz os espíritas se dizem uma doutrina científica mas ao mesmo tempo você tem médicos que são espíritas tem ainda a questão dos homeopatas que eu esqueci de perguntar para o Den tem muito homeopata ligado ao espiritismo então é um discurso civilizatório nesse começo de república de vamos acabar com o atraso do passado imperial e o atraso das tradições afro-brasileiras mas ao mesmo tempo eles partem para a perseguição do que eles estão chamando de magia e feitiçaria mostrando que acreditam um pouco o argumento da Ivone e Magui eles acreditam se eles achassem que isso era bobagem eles não precisavam se preocupar tanto em reprimir por isso é que eu fico te perguntando se essa repressão também não tem a ver com esse grande medo do início da república de que houvesse a possibilidade da volta da monarquia ou se você acha que isso não se sustenta porque eu vejo essa coisa clara aqui nesse começo de república esse aumento da repressão tão próximo tão claramente ligada a repressão a práticas que eles consideram bruxaria feitiçaria magia mas que são muitas vezes ligadas a tradições dos egressos do cativeiro ou dos filhos desses egressos não olha a guerra de canudos é apenas um dos muitos conflitos da primeira década da república quando eu digo que era um momento plástico eu acho que desde 1880 até 1898 um dos poucos momentos da história brasileira na qual tinha verdadeiras possibilidades revolucionárias e verdadeira disputa pelo poder os jacobinos foram apenas apenas cancelados pelo seu envolvimento na tentativa do assassinato do presidente de Moraes em 1997 na volta dos dos soldados e canudos então com certeza eu acho que ele está involucrado com a fraca e disputada legitimidade da república e a subjetação com os monarquistas a data em que antecipam a implementação do código 1890 em dezembro é o dia posterior ao empastelamento do jornal monárquico a tribuna no qual é trucidado um tipógrafo romarista e é um momento de grave crise para o governo provisório mas olha eu acho que a atitude dos médicos dos médicos no sentido de querer mais mais leis tem a ver com o fato de que qualquer profissão ou qualquer movimento de profissionalização de 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 reclame sobre sobre atividade acompanha um saber abstrato que permite que o grupo sente que ele pode explicar o que está fazendo e que os outros não entendem o que estão fazendo eu acho que os médicos na década de 80 e na década de 90 estavam muito seguros de poder diagnosticar a sociedade as teorias psicológicas francesas que surgiram na década de 80 permitiram que Nina Rodrigues explicasse o candomblé o estado de santo era um desdobramento da personalidade o hipnotismo a sugestão explicava as curas dos 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 feiticeiros eles podiam explicar podiam diagnosticar mas lhes faltava absolutamente uma terapêutica melhor que a terapêutica dos curandeiros francamente eu acho que uma pessoa doente estava quase melhor indo para o Caboclo da Praia Grande em 1882 que acudindo ao hospital de São João Batista em Niterói a terapêutica era péssima a diagnóstica era melhor e sempre melhor e algumas terapêuticas melhores então em um momento na profissionalização da medicina na qual por exemplo o fracasso da vacina naquela praia acho que fala muito e o desejo dos médicos terem um reforço policial para impor a sua jurisdição sobre toda a faceta saneamento dos cortiços eu acho que tem bastante que ver com essa campanha e com o apoio que eles dão nem todos os médicos apoiam os artigos sobre curandeiros os médicos que são positivistas também pelo lado da liberdade profissional os médicos homeópatas também não são partidários do código penal mas acho que tinha uma pergunta isso do processo civilizatório olha o movimento espírita kardecista o movimento do livro o livro de Allan Kardec o livro dos espíritos e outros é um movimento letrado mas quando chegar ao para o Rio de Janeiro os espíritas assumem a obrigação de fazer conferências populares e acho que não estão mentindo quando dizem que nas conferências semanais tem 200 300 400 pessoas assistindo então tem uma disseminação muito ampla no Rio de Janeiro entre analfabetos de ideias kardecistas da reencarnação da lei kármica da moralidade de caridade de ser o espiritismo a forma mais avançada do cristianismo etc então aquelas ideias se espalham muito rapidamente na cidade entre pessoas analfabetas e não é difícil assistir uma sessão kardecista e aprender maneiras que você depois sem poder ler o livro dos espíritos eu acho que muitas práticas kardecistas foram adotadas por casas muito diversas no Rio de Janeiro então se falarmos por exemplo no surgimento de umbanda como uma mistura de elementos afro com elementos europeus acho que isso já estava acontecendo na década de 90 então muitas casas que são invadidas em 1998 pela batida policial que me parece que estão realizando algo que é uma mistura de kardecismo com práticas mais tradicionais antigas afro-brasileiras eu queria deixar Filipe falar também desculpa Filipe estou falando muito a última coisa que eu queria só colocar eu achei muito interessante isso que Ben falou agora dessa ligação dos espíritas também com a caridade é uma forma que eles encontram de entrar fortemente no Brasil junto com os homeopatas muitas vezes ofereciam tratamentos gratuitos tratamentos aos pobres e acho que é exatamente Ben tocou num ponto fundamental hospital era local que se ia para morrer não era um local que se ia em busca de um bom tratamento então é claro que o tratamento desses curadores ou mesmo dos espíritas e dos homeopatas muitas vezes era menos fazia menos mal era menos agressivo digamos assim e eu queria também destacar que você mencionou dois dos curadores que o Rafael Rosa que eu mencionei anteriormente ele até apareceu fez pergunta depois a gente encontra aí a pergunta dele mas Rafael estudou no doutorado no mestrado Faustino e no doutorado Faustino Domingos Rugiano e Eduardo Silva que você mencionou é ótimo depois vocês precisam entrar em contato porque ele realmente estudou esses temas esses curadores como ele chama e eu queria também te fazer uma pergunta antes de passar para Felipe eu acho que é meio inevitável a gente comparar esse contexto do início da república com o contexto de agora em que há uma negação louca uma negação incrível da ciência mas aí é por parte do governo naquela época quem está promovendo a ciência e defendendo um governo positivista embora tenha esses conflitos que bem apresentou era o governo um governo cheio de médicos uma república de médicos e de juristas dando suporte para a implementação dessa ditadura agora a gente está num momento em que o governo extremamente também autoritário se coloca contrário à ciência e também defendendo a violência o autoritarismo a perseguição mas com parece que a gente foi para trás na questão da ciência então eu queria te ouvir um pouco a respeito desse contexto que a gente está vivendo se você consegue fazer relações e a gente tem ouvido até muita gente perguntando sobre a revolta da vacina se dá para fazer comparações parece que nós vamos ter uma revolta da vacina agora mas por outras razões e por outros outro tipo de gente envolvida então é uma pergunta que eu queria deixar fala Filipe a revolta agora é o pessoal se revoltando para tomar a vacina para ter o direito de ter vacina vamos ver eu só vou fazer um comentário rápido aqui primeiro dar os parabéns eu acho fundamental a gente conhecer mais a história do João Batista Pereira que é uma figura que foi escrito muito pouco sobre ele e que enfim para a importância que ele teve né diante dele ter sido talvez o defensor solitário naquele momento ali enfim desse código de 1819 não tão solitário mas enfim ele era um grupo minoritário justamente isso que eu queria perguntar antes de ter uma coincidência cruel que esse código de 1890 esse debate sobre o código começou a ser feito justamente né no final da escravidão e foi um pedido do Joaquim Nabuco para fazer uma reforma do código criminal para tirar essas as marcas da escravidão que existiam na normatividade e acabou que o negócio no meio do processo virou uma coisa completamente diferente né o Estado teve uma queda de um regime uma revolução enfim uma uma coincidência cruel que acabou sendo uma lei que é interpretada por uma grande historiografia como uma lei que enfim acabou recaindo mais sobre a população afro-brasileira e sobre a cultura negra e aí era ali que eu queria perguntar a você primeiro essa questão dessas relações da lei ter sido pensada para isso eu acho que você pôs o dedo sobre uma questão muito importante né é que o código penal era muita coisa não apenas aqueles artigos sobre fetissaria que é uma parte pequena e para quase todos na elite política brasileira uma parte descartável daquele código o que era mais importante talvez mais condizente com o desejo do Nabucco era a reforma das penas e a iluminação da pena de galés etc tem muita coisa feita naquela reforma o interessante é que o João Guerra Araújo do Recife era a pessoa encomendada para fazer a reforma mas o que ele produz em 1889 era uma consolidação das leis brasileiras combinando o código criminal 1930 com legislação posterior era muito tímido aquele rasgúnio ou projeto de um novo código e João Batista Pereira basicamente saboteou o projeto aí aconteceu a revolução republicana em novembro e o novo ministro da justiça Campos Salles escolheu o Batista Pareira era uma coisa um dedo indicando o Batista para fazer um código moderno e novo então é muito complicado eu não quero assim se eu levo uma consideração disso é que a elite republicana não era em nenhum sentido unânime não havia consenso era um momento muito plástico com radicais com conservadores num embate político ideológico muito profundo e acho que simplesmente o código de 1990 não era produto de um genuíno processo deliberativo legislativo eu sinto que não eu sentiria que não era legítimo nesse sentido mas também era um momento em que as divergências ideológicas eram enormes o partido monarquista provavelmente era mais forte democraticamente falando do que o movimento republicano então naquele embate de diferenças muito profundas uma das coisas que acontece falando em inglês o outcome o desenlace de um processo muito caótico era a implementação daquelas medidas repressivas e era uma faca de dois gumes porque a elite política brasileira estava envolvida com todas essas práticas todos eles são todos eles eram patrões de pais de santos que eram cabos eleitorais durante o império e o coitado Quintina Bocaiuva ele teve que ser demitido do governo provisório do gabinete do Deodoro porque ele era redator do país o dono do país era irmão de um capoeira que estava sendo deportado pelo chefe de polícia do Rio de Janeiro por Sampaio Ferraz e não podia evitar que o irmão do 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 chefe dele fosse deportado para Fernando Noronha então era um momento muito caótico no qual a distância entre um pai de santo como Laurentino e a elite política da 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 república era miúda então o a república é menos democrática mais mais elitista mais administrativa nesse sentido positivista de administração técnica mas tecnocrática mais autoritária e naquele momento acho que perdeu-se algum alguma parte do do diálogo entre as as lideranças religiosas afro-brasileiras e os partidos políticos isso aconteceu a gente pode ver na cidade de Salvador por exemplo um político como como o Antônio Calmon um cara que que era popular ele era do 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 bairro de de Santo Antônio né ele é o chefe em Santo Antônio e nunca nunca assumiu a oficina mas o político se abre o Rui Barbosa ele estava involucrado com os portuários da cidade de Salvador então tem assim resquícios de política populista durante a república mas minha impressão era que o sistema imperial fazia que que teve mais transis mais negociação entre entre grupos populares e a a liderança da 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 política a municipal sobretudo né então um episódio só completando isso que nem falou tem um episódio na política baiana na década de 90 quando vai ter a confirmação dos deputados eleitos e no dia né tá praticamente uma guerra civil por conta dessa definição dessa briga política que eles têm que se reunir em locais diferentes por conta das brigas né tem um grupo que se reúne num local outro em outro eles não podem se encontrar enfim no dia que vai ter o grande encontro e a confirmação dos eleitos tem um ebó gigantesco aparece na frente da câmara municipal e aí todo mundo se remete a isso né tentando explicar pra isso que político teria feito encomendado esse despacho em nome de que de que de que candidatura que ele estaria sendo feita né é uma extremamente cotidiana na política local né essa e a relação desses políticos com casas de candomblé também é muito conhecida né a abordagem mais habitual geralmente é essa de que o pai de santo ele é consultado pelo político só que eu estudei em Recife e eu encontrei um vereador que era pai de santo ele ele foi vereador por dois mandatos e era isso uma questão que eu ia perguntar sobre a aplicação dessa lei porque eu não entendi direito a relação de algum consentimento de algum tipo de consentimento das autoridades para aplicar a lei com essa campanha de 1897 se tem essa relação antes de 1897 ela era mais branda porque foi isso que eu percebi em Recife é os sete primeiros anos de fato republicanos não há batidas policiais em casas de candomblé enfim e aí depois no começo do século XX é que há uma batida por causa de um delegado que acaba de sair da faculdade de direito do Recife e ele está com aquele gosto de gás que ele quer mostrar todo a mão forte da lei civilizatória essas coisas então se você puder falar um pouco dessa relação porque tem essa história também do fato do João Batista Pereira dele ter feito a lei dele ter religido o código e logo de imediato ter tido uma saravada de críticas inclusive principalmente entre os operadores do direito os juízes simplesmente meio que se negaram a cumprir a lei enfim a lei foi feita em 1890 em 93 já tinha um projeto pronto de substituição da lei três anos depois isso é uma coisa enfim um fenômeno então basicamente é isso eu quero perguntar depois depois eu vou fazer uma rodada pelo chat pessoal se vocês quiserem continuar escrevendo aí daqui a pouco a gente faz uma rodada de perguntas do chat e se não tiver tempo agora você me envia as perguntas eu posso contestar pelo correio quem não teve sua pergunta ventilada olha teve teve casos teste imediatamente depois da atorgação do código penal mas efetivamente eu acho que e tem um caso teste muito importante em 1895 não é que não teve as tentativas de aplicação da lei mas o que interessante é que em 1897 e 1898 quase todos os líderes espíritas que eu conheço quase todos os pais santos conhecidos da cidade do Rio de Janeiro são enquadrados o fato de que quase ninguém é condenado olha isso é endêmico na justiça brasileira quem fez aquele livro maravilhoso o juri em São Bento de Una sobre o homicídio em Pernambuco é um relato de como são processados os crimes de homicídio em São Bento da Una olha o melhor lugar se você vai matar vai matar em São Bento de Una porque ninguém era condenado todos passaram pelo inquérito e depois sumiam para o homicídio de algum fazendeiro do interior ou simplesmente sumiam eu li o livro porque um dos acusados era uma uma estafeta que tinha matado um metodista que acompanhava o missionário metodista em 1896 e aquele cara ele foi acusado ele foi condenado ele foi para a penitenciária no Recife mas depois ele conseguiu ser solto ele apelou e parece que no município de São Bento de Una a mesma pessoa tinha sido o médico o médico forense que fez o atestado de morte da vítima e tinha sido parte do júri tinha alguma duplicação do papéis inevitável no município daquele tamanho mas quer dizer que os pobres diabos que não tinham advogado todos eles mas não foram condenados ninguém é condenado então aquela impunidade geralizada eu quero saber se o caso da falta de condenação nas acusações de defensoria no Brasil é tão diferente de outros crimes porque em tudo que eu já vi na Bahia o inquérito procede mas quando o impérito passa a segunda instância os testemunhas desaparecem e ou aparecem e renegam o que tinha dito no primeiro inquérito a falta de cooperação de testemunhas é incrível e quando você tiver um crime tão difuso tão difícil de provar o caso do cara que é enquadrado junto com Torteroli e ele é acusado de violar uma menor de 10 anos e tem pessoas que dizem eu vi ela no colo dele no corredor da casa e ele dizia que era o marido dela mas depois do primeiro inquérito eles saem nos jornais mas quando chegar ao processo os testemunhas não tem nada é tudo ouvir dizer e aí o processo o processo cai completamente e o cara é absolvido agora ele é acusado depois pelos jornais ele teve que ele teve que ele sumiu saiu do Rio de Janeiro e tentou se estabelecer como curandero acho que em Campos Coticais mas aí também a fama dele o seguia mas quer dizer era simplesmente um processo judiciário muito ineficiente para um crime que não é muito muito fácil de comprovar quando o delito é simples aí você tem condenações mas quando é um delito muito difuso como inculcar ó era quase impossível conseguir condenações e os o interessante não é que os delegados são muito empedernidos eles continuam a vezes tentar tentar e tentar contra o mesmo pai de santo e então tem rivalidades e inibisidades entre entre delegados e pai de santo e líderes espíritas que que aparecem nos jornais porque porque há mais de um processo para muitos deles eu achei sensacional essa resposta me levou a pensar algumas coisas também pela própria falência do sistema carcerário também eles condenavam um cara e não tinha para onde mandar aquele livro do Peter Bitt ele fala que dois terços dos condenados no Brasil estavam no exército como instituição protopenal então eu acho que essas coisas acabam congeminando eu vou agora para o chat aqui senão a gente vai deixar passar aí eu vou botar umas perguntas aqui professor o senhor vai respondendo até enquanto o senhor tiver ímpeto aí tiver animado a gente não tem hora não, não, não você aqui tem que pôr o horário tudo bem tem só uma coisinha que eu queria antes de você passar para as perguntas que isso que Demi falou de chegar no inquérito é uma coisa tem testemunhas e tal e quando vai para o processo essas testemunhas desaparecem é a mesma coisa no império eu não pude deixar de pensar no caso de Juca Rosa tinha uma lista de testemunhas imensa e tinha várias coisas que ele diz no inquérito ele fala eu matava um galo mas não era eu matava um galo de uma vela quando chega no processo já no momento mais com júri e tal ele em nenhum momento fala de matar animal ele não fala nada de sangue ele não fala nada de santo africano ele muda ele só fala de de Nossa Senhora que ele acende a vela para Nossa Senhora ele é instruído por um jurista muito famoso ele contrata um jurista cariz e aí acho que a pena diminui muito também embora claro ele não havia o crime feitiçaria mas ele sabia o quanto isso é pesaria contra mas é só completar o caso de Jacquin José Ferraz em 1898 interessante porque Evaristo de Moraes era um defensor do seu e Evaristo nas suas reminiscências num rabo criminalista Evaristo Moraes falou sobre Ferraz e sobre aquela defesa é tá vamos lá é bem a Natália tem uma pergunta aqui sobre a greve dos cocheiros que eu professor Deim Borges qual foi a motivação da greve dos cocheiros é porque Deim mencionou uma greve no começo da palestra e a pergunta é de uma aluna nossa Monalisa que ela estuda ela tá fazendo a pesquisa exatamente sobre os cocheiros e eu lembrei dela quando Deim falou Deim mencionou né que houve uma greve de cocheiros deixa eu fazer uma rodada aqui aí o professor vai vendo no meio da rodada do jeito que a Natália Amado ela pergunta os médicos também queriam ampliar o seu espaço profissional também né então essa questão né de que maneira os médicos enfim querem intervir em uma maior repressão a cura porque eles também estão interessados em ampliar o espaço profissional o que não é uma coisa muito diferente do que acontece hoje também porque hoje também a instituição federal dos médicos do creme move várias ações contra a prática ilegal da medicina pela homeopatia pelos professores de educação física etc o Rafael Rosa pergunta como a constituição foi recebida pelos defensores do código penal em relação a liberdade profissional então é uma pergunta que tem relação com a anterior né Natália Amado já teve a pergunta contemplada o Jefferson Albino pergunta como o senhor compreende as ações dos curandeiros frente aos debates do código penal eles influenciaram o debate então aí questão da agência e dos posicionamentos dos próprios reprimidos né dos curandeiros a Natália Amado dá parabéns pela aula a Isis Góes registra que adorou a história do Ebol e a Andrea fala tema atualíssimo esse que toca na psicologia do testemunho e um abraço para Roberto Santos Souza que também mandou saudações a greve dos cocheiros fica um pouco escuro para mim e porque não estava estudando a legislação de trabalho naquele momento não não tomei o trabalho de tentar compreender tudo o que foi modificado mas parece que inicialmente o primeiro rasgunho a primeira versão do código que o Batista Pareda entregou tinha mais artigos criminalizava impedir que outra pessoa trabalhasse desculpe que não me lembro exatamente da linguagem daquelas previsões mas era crime fazia crime não me lembro da linguagem tirar alguém do seu trabalho efetivamente era contra organização de greves de sindicatos e o paro ou a parede como diziam dos cocheiros durante dois dias alguns no governo provisório eu conheço isso dos jornais e das actas do governo provisório e alguns cidentes diziam que tinha-se forças oscuras que estavam movendo aquela greve então simplesmente não sei mas o que é interessante é que aquela ação aquela greve conseguiu imediatamente que o governo provisório fizesse a eliminação daqueles artigos do código que quer dizer que ele estava que era alguma força organizada suficientemente para que a sua ameaça através dos dias de paro fosse efetiva mas não posso dizer mais enquanto a liberdade profissional aqueles debates começaram imediatamente com na constituinte e pela presença de tantos positivistas no governo então são diputados do Rio Grande do Sul geralmente que defendem a liberdade profissional mas nem todos e claro que são o apostolado positivista Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes eles publicaram folhetos defendendo a liberdade profissional na medicina o campo da medicina em todos os campos e como o ideário positivista é bastante é bastante sacro nos primeiros momentos da república o governo provisório não pode diretamente contradizer o positivismo porque tantos cadetes tantos membros do governo são positivistas então embora o positivismo não era uma força maioritária ela o positivismo o positivismo podia pôr em cheque algumas iniciativas utilizando o tema muito popular da liberdade profissional e mas eu simplesmente também não tenho não tenho pesquisado tudo que posso sobre as reverberações nas nos tribunais do princípio da liberdade profissional a pergunta era se os médicos querem ampliar o escudo da solução claro né olha eu acho que o texto mais interessante para mim é as raças humanas e a responsabilidade criminal de Raimundo Nino Rodrigues em 1994 e aí Nino Rodrigues diz que toda pessoa tem um grau de responsabilidade maior e menor de acordo com a sua a sua formação cultural e racial então eu para ser para ser condenado por um juiz o juiz deveria consultar um médico que faça uma uma lauda racial antropológica da minha capacidade de ser responsável por meu crime então claro que se vou cometer um homicídio vou para São Bento da Una mas se vou cometer outro crime vou para a Bahia onde lá claro que a lauda me vai inocentar eu sou como um índio da floresta era o exemplo do Nino Rodrigues claro que não podemos tal qual o menor tal qual a mulher o índio da floresta que não pode ser responsável na lei tem muitos brasileiros que não são completamente responsáveis criminalmente e é necessário então isso a carreira daria emprego para não sei quantos médicos as campanhas de vacina era era outro outra avenida para uma coisa muito interessante é que os inspetores urbanos de cortiços os inspectores sanitários eles são muito honestos escrupulosos muitos deles não enviam informes muito detalhados tem visitado toda a casa na 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 quarteirão e tem feito assim pequenas emendas que lá no quitando não pode ter aquela jarra de cerâmica né vão para os para as quitandas vão para então isso era claro que uma fonte de emprego para médicos mas a grande dificuldade não era que a população era muito pobre e a compra a compra individual de serviços médicos era muito difícil para para a população urbana então boa parte do que fazem os médicos eles não são pagos porque o paciente não pode pagar outra era a pergunta sobre a agência dos 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 curandeiros aí Gabriel teria que dizer onde começou a agência do Juca Rosa que era esperto italiano muito atento à política e as relações interpessoais mas que também tinha contratado um advogado para a sua defesa então os documentos nos montram que através dos defensores os 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 curandeiros de paz de santo às vezes têm assim uma eles têm observações muito agudas mas isso pode aparecer num jornal quando é um processo muito escandaloso aí você tem jornais que editavam os argumentos dos advogados ou o que é dito pelos testemunhos e às vezes aí aparece digamos um um pouquinho da 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 sabedoria subalterna criticando o o sistema mas aí aparece todos os resquícios do 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 sistema alguém como digamos o o Feliz Beto Souser ou o 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 baía interlocutores da de Nino Rodrigues aí você vê caras que são primeiro viajados moraram na África aprenderam inglês voltaram para o Brasil trabalham como intermediários então aqueles caras os diálogos gravados por Nino Rodrigues em o animismo fatigista dos negros baianos aí você uma intervenção na explicação dos do fetichismo quando quando o o martiniano diz para o para o você vê aquele trio de bonde aquele pedaço de aço isso devidamente preparado vai ser algum entendeu aparece mas não é muito aparece mas é esparso assim os comentários uma sabedoria maliciosa através dos processos isso você pode garimpar mas o que não vai achar até um pouquinho mais tarde são sistemas cosmológicos que são editados no jornal o livro de Eduardo Silva por exemplo sobre sobre o príncipe Domobá terceiro da África Domobá segundo da África o Galvão não esse cara era de uma família não rica mas é uma classe média de lenções ele foi para Paraguai como voluntário da pátria voltou com com grau de ofereço sonodário e aí passou a apanhar pensar e publicar no jornal do comércio nos apedidos do jornal do comércio reivindicações do povo africano da cidade do Rio de Janeiro então sim tem acho que tem voz dos 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 curandeiros e feiticeiros o higieno o caboclo das sete pontes ele responde quando ele é chamado a 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 bem então eu acho que a gente pode ou fazer uma rodada de perguntas a mais Gabi quer fazer algum comentário não eu quero essa pergunta agora que que respondeu por último é é só complementando no mesmo sentido do que o Dan estava dizendo eu vi que o Jefferson pergunta se os as ações dos curandeiros se elas influenciaram o debate eu acho que o Dan falou sobre isso no começo quer dizer os juristas os caras que estão elaborando o código penal eles estão atentos ao que está acontecendo a recente influência dos curandeiros e a legitimidade que eles têm junto aos pacientes e o Dan falou também isso quantas pessoas morriam de medo dos médicos dos hospitais então eu acho que não sei se a sua pergunta era nesse sentido mas não é que influenciem diretamente participando da alta política influenciam com a sua presença e com a sua ameaça para os médicos eles são uma ameaça então é uma verdadeira guerra no mundo da cura mesmo no sentido de que alguém já falou aí os médicos precisam afirmar sua legitimidade e não é apenas bem falou não é apenas pela atitude médica pelas reformas das faculdades de medicina mas é também pela repressão às práticas de cura alternativas à medicina oficial só complementando essa essa questão então eu vou colocar na roda mais uma rodadinha de perguntas e aí a gente encerra depois certo tá bom vê se o Den não está cansado né Den a gente está te abusando é Den estou bem tá bom então faz mais um não, não, não perca aí adiante é bem o Ricardo Santos de Souza pergunta professor como o senhor analisa a aplicabilidade do código penal e a cidadania escalonada pela questão racial Pablo Almeida pergunta o seguinte como essas formas de cura contribuíram para a adesão popular nessas religiões Natália Amado ela pergunta se havia nesse período um discurso de controle dos corpos eu acho que como cita Michel Foucault né para monopolizar o poder então se tem talvez seja como se tem como analisar a partir dos pressupostos de Foucault essa questão dos corpos etc eu estou entendendo e basicamente é isso meu eu de antemão vou fazer mais um novo agradecimento ao professor a Gabriela a todo mundo que participou depois que o professor encerrar essa rodada a Gabriela assume e fecha e aí eu acabo a transmissão tá obrigado olha por um lado formalmente no código penal era era religido na base de uma igualdade perante a lei mas por outro lado ficava patente que alguns códigos iam muito bem direcionados para pessoas que não deveriam exigir direitos para mim o mais óbvio era que a proteção à liberdade religiosa não era extensa a pessoas que professassem religiões não cristãs então a religião afro-brasileira era não não parecia necessário que ela fosse incluída sob a liberdade religiosa na verdade as provisões sobre liberdade religiosa tinham muito a ver com as missões evangélicas e com a posição dos alemães luteranos no sul do Brasil a possibilidade deles montar suas igrejas de 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 ter casamento civil de ter acesso a cemitérios públicos e francamente os presbiterianos no seu jornal celebraram o código penal e os insultos que Batista Pereira dispensou a Bezerra de Menezes e ao espiritismo cardecista aí tem um pequeno artigo que não sei se era assinado o artigo no qual o autor presbiteriano dizia ah bom que ele mostrou que o espiritismo é um embuste não geralmente as missões evangélicas acreditavam nos espíritos só que diziam que eram demônios que fingiam ser bons e que pessoa que consultasse espíritos ia se involucrar inevitavelmente com demônios os pioneiros batistas são muito claros nesse sentido e pode porque os os primeiros conversos evangélicos muitos deles deixam as as congregações batistas e presbiterianas para um círculo espiritista tem toda uma igreja batista em Valença na Bahia que se torna em massa se converte para o espiritismo então os os evangélicos sentiam uma concorrência muito forte os padres católicos eles também acreditam na realidade dos espíritos apenas que eles também dizem que são demônios que enganam aos 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 crédulos então me fica me fica bastante patente que o código era era a base de uma cidadania desigual escalonada e é que tem tantas provisões diferentes das religiosas que também mostram isso professor deixa eu só fazer uma interrupção que tem a ver com isso que o senhor falou e é um registro porque hoje é 4 de dezembro e é o dia de Yansan e de Santa Bárbara e basicamente esse é o tema do do filme do pagador de promessas que se dá no 4 de dezembro e ele quer entrar na igreja para fazer uma homenagem a Yansan e o padre não deixa porque Yansan não é Santa Bárbara e são os diabos enfim é só um registro porque é bem no dia de 4 de dezembro que é hoje desculpa a interrupção Não, não, não grato Enquanto as formas de cura levam a adesão olha a primeira visita a um centro espírita era gratuita a cura era gratuita você o médium concentrava escrevia uma diagnóstica e uma prescrição num papelzinho devolvia ao consulente e o consulente levava o papelzinho para uma farmácia homeopática gratuita ao lado do consultório era só só que na volta na segunda na terceira visita a pessoa era não obrigada mas era pedido que se associasse ao centro então com certeza o recrutamento de adesões religiões de todas de todas vem através da cura muitas igrejas evangélicas pentecostais oferecem uma cura que é uma das motivações da religião e claro que no candomblé você vai lá para aprender as suas obrigações ao seu santo e não tem pai de santo nem mãe de santo acho que não que não vai dizer que as suas obrigações são muito maiores do que você pensa vai começar com a vela vai começar com um pouquinho de tela mas vai aumentar e aí tem pessoas que tanto no espiritismo como no candomblé são avisadas que deveriam desenvolver sua mediunidade no espiritismo ou a iniciação no candomblé e isso em geral porque eles sofrem alguma alteração que sugere que tem algo está mexendo com eles que poderia ser resolvido resolvido através de uma participação mais ampla de uma iniciação a caridade espírita também era muito importante tem uma figura de quem eu gosto muito Ângelo Torteroli que sempre tinha uma fama porque ele fazia sua missão seu evangelho que era com as prostitutas da cidade de Rio de Janeiro então ele era dono de casas de hospedagem onde oferecia alojamento gratuito e permitia que as prostitutas continuassem seu negócio então ele era acusado de montar prostíbulos nas suas casas de hospedagem isso por Jean do Rio entre outros e sem dúvida assistência social espírita era muito importante para conseguir razões no Rio de Janeiro então controle do corpo a lei olha o livro de Ivone Maggi Medo do Fetiço é muito bom no sentido de identificar as transformações de discursos jurídicos sobre religiões espíritas e formas de manifestação corporal dos espíritos mas falando de dentro do movimento espiritista e até dentro da parte mais da elite mais careta mais de gravata lavada que era a Federação Espírita Brasileira aí muitos dos espíritas que contaram como é que como é que ficaram convencidos como é que se aderiram ao espiritismo contam que tem momentos de éxtase corporal ou de dor corporal expressos por uma senhora médium ou por um médium que lhe parecem sobrenaturais que lhe parecem muito além do possível e do mal e assim ficam convencidos então expressões expressões de indisciplina corporal trespassando limites da conveniência da 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 resistência corporal normal era muito importante para para muitos espíritas então se você se você vai num terreiro ou se se você for num centro espírita em quase todo você vai ver tanto cedo ou 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 depois você vai ver alguma manifestação de um espírito tão violento você vai ver manifestações de excesso corporal que são que parecem ser impossíveis ou parecem ser além do normal e é isso acho que isso é muito importante e qual que a lei não desse a tais coisas quando diziam algumas das posturas municipais do século 191 diziam ademãs ademãs corporal gestos que são de feiticeiro mas o código de 1890 e legislação talvez na jurisprudência pode ser que nas decisões dos juízes você diria um pouquinho um resquício da daquela visão de que o excesso corporal é uma é uma uma tara do 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 da feitiçaria mas na verdade não tenho uma pergunta muito muito interessante sem sentido uma pergunta absolutamente previsível não mas é uma pergunta que também leva a questão como é que a lei ficava fora de algumas coisas que era muito muito parte do cotidiano das 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 casas dos terreiros dos centros das tendas algo mais tem mais alguma acho que não né Filipe então acho que está bom já vamos deixar a Den em paz um pouco eu queria eu queria agradecer muito ao Den foi muito legal te reencontrar Den fazia tanto tempo agradecer a tua presença aqui hoje acho que foi muito bom todos os pontos que você levantou são super interessantes e tem coisas muita coisa para a gente conversar espero que a gente continue em contato que não fiquemos mais tanto tempo saudades Gabriela eu também muitas saudades viu e muito obrigado pelo convite Felipe tenho saudades de você também pois é Felipe também teve a sorte de ser aluno muito saudades é também queria agradecer o Felipe por essa iniciativa pelo trabalho dele nossa grande grande aquisição do nosso programa de pós professor Felipe muito obrigada Felipe por esses seminários e por essa oportunidade de estar aqui hoje te agradeço e obrigado a todos que assistiu que veio aqui prestigiar nosso encontro muito obrigada e quem queira escrever para mim Felipe você botou meu correio não escrevi mas mas você pode falar e eu posso escrever também aqui colocar na descrição do vídeo dborges arroba uchicago ponto edu pronto boa noite então a todos e a todas a todos a todos Obrigado.